Se você acha que ele ficou sem graça com a oitava medalha, olha só o que um saudoso violão não faz. Um desafio, né? Um desafio. Depois que nadou tantas provas e se recuperou, disse, nem nada. Ai, ai, ai. Nem nada, vai. Nem a música. Ah, bom, então. Um acorde. Então vai. Pode? Pode. Vai, Tiago. Seja o que Deus quiser. Pra você, Guns N' Bros. Quem cantava? Ah, esse era o problema, né? Eu com essa voz não dá. Desafinado, né, Aida? Não, não, não. Que eu sou muita gente, não, não. A mamãe não, né? Mãe não vale nada, tá vendo? Mãe, tudo que o filho faz é bom. Vai chegar! Vai, Tiago! Vai, Tiago! Vai, Tiago! Vai, Tiago!